Eu estava conversando com os garotos, falando da corrida de Mufara, então o que acontece? Aquele cara é muito completo, mas tem defeitos mecânicos, entendeu? O complicado quando a gente vai falar de um defeito mecânico de um cara que ganhou a Olimpíada, aí o cara vai lá e vira para você, ele está errado e você que está certo. Mas ele é o campeão, mas não tem problema. Ele é o campeão, eu concordo justamente porque para formar um atleta é preciso de movimentos muito complexos que se juntam, uma performance, a qualidade do atleta, do talento do atleta, que vai fazer com que ele produza aquela corrida. Mas a gente vê muito o balanço nas corridas de atletas que estão na ponta, você percebe isso, né? Sim, sim, sim. Assim, que você entende que se tivesse tido outras informações, talvez a coisa teria sido um pouco melhor, né? Sim, por exemplo, uma das coisas que para mim é gritante, e eu falo muito do movimento dos braços, como que ele influencia no movimento das suas pernas e no equilíbrio do corpo. Nós somos sincronizados, rapaz. E como que você cria um certo balanço e isso gera um desgaste. Mas hoje em dia a campeã da maratona, recordista mundial da maratona, ela corre cruzando os braços à frente do corpo, né? Isso gera um desbalanço ao corpo dela, isso é fato. E o pêndulo. Exato. Só que ela é campeã, mas não quer dizer que é uma besteira você pensar no movimento do seu braço. Não. Você tem que pensar nas coisas para você se tornar mais eficiente na sua corrida. Justamente. Para desenvolver o potencial. E isso é tremendo, porque as pessoas me questionam muito, né, Varito? Sobre, ah, existe mesmo a tal da corrida perfeita, né? Eu gosto muito de colocar a corrida perfeita como sendo algo muito mais filosófico, você ter a plenitude de fazer o que você está fazendo ali. Mas agora, quando a gente vai para a questão mecânica, matemática, do que seria o perfeito, o máximo a ser atingido para conseguir a velocidade XYZ, né? A gente tem ângulos que são possíveis e interessantes a serem trabalhados para uma corrida de X velocidade, um movimento para X velocidade, porque se você muda a velocidade, você tem que mudar também a sua angulação, amplitude de braço, de perna, os movimentos no qual você vai executar, que depende muito de qual é o atleta que você está falando, qual o tipo de fibra que esse atleta tem desenvolvido, né? Como é que é o tamanho do tendão desse atleta para saber o que é esse atleta. Então, não tem como você achar que você vai achar uma fórmula matemática que é a perfeita para todo mundo, sendo que cada um é um indivíduo. Justamente. Mas, como você bem falou, temos uma orientação que é mais ou menos por ali, o movimento do braço, como é que tem que ser, o movimento das pernas. Justamente. E como que cada atleta pode otimizar essa situação dentro de quem ele é, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho